Olá, um bom dia a todo o auditório deste pré-congresso da Aulo Grata. É um prazer, é para mim uma honra ter sido convidado para participar, naturalmente, através de vídeo. Devo agradecer, em especial à Dra. Vera Saldanha, este honroso convite. E também devo fazer uma saudação aos meus colegas de mesa, ao Manuel Simão, um amigo de longa data e que mais uma vez nos encontramos nestas andanças da Aulo Grata. E também ao Wellington Zangari, que também uma vez nos vimos na Holanda, se não me engano. A minha apresentação de hoje, como já se viram pelo título, Unidade de Pesquisa Clínica para o Efeito da Mente do Paciente sobre a Matéria da Doença, traz, na verdade, uma explicação porquê um laboratório que se vai dedicar a isto e como é que ele surgiu. Devo dizer que esta apresentação não só é minha, mas também do meu colaborador mais direto, o Dr. Jorge Martins, que tem colaborado comigo na fundação e instalação deste laboratório. Vamos então fazer a nossa apresentação. Estamos aqui, assim, com um conjunto de dados que nos vem trazer um pouco a explicação e a história de como é que tudo começou. Naí temos o início e também vamos dizer que neste início tudo começa quando o ser humano, curioso para prescrutar o mundo, o ambiente, o universo, tentou sempre perceber o que é que havia para além do mundo mais próximo, mais longe, mas também desse mundo interior. E aí experimentou tudo, desde fominhos, danças, ritmos, a observação, a olho nu, etc. Sempre tentou prescrutar mais longe nessa via do conhecimento. E nós podemos ver que vem de tempos imemoriais, do tempo dos egípcios, onde eles também tinham sacerdotes, onde tinham aqueles tempos de pesquisa, onde faziam as suas experiências, e depois, talvez mais próximo de nós, no tempo dos gregos, em que eles também tinham uns tempos dedicados ao estudo de outros estados de consciência, mais próximos deste da vigília, mas também fisiológicos como o sono e o sonho, e que utilizaram não só para conhecer mais a mente, mas também como processos curativos. Por outro lado, a ciência ocidental, interessada em umas etnias, nas etnopsicoterapias, foi estudar, e antropólogos, sobretudo também ligados à psiquiatria, foram ver o que havia de aspectos culturais, da experiência pessoal, eu diria mesmo subjetiva, mas que pudesse trazer um contributo para o ser humano. E chegámos à ciência ocidental mais próxima, aquela que vai estudar os estados dissociativos, estudar a mente. Estados dissociativos que não seriam só patológicos, mas que poderiam ser provocados por aqueles estímulos que há pouco já vimos, desde medicamentos, desde drogas, desde dança, estados de deprivação sensorial ou outros, e que, portanto, foram também utilizados na psicoterapia. Às vezes é difícil falar destes estados. Destes estados de consciência que vão para além da nossa consciência vigila, e não deixa de ser interessante, que são muitas vezes artistas, neste caso, Magritte, que faz este desenho, onde ele tenta representar, de maneira muito simples, eu até diria didática, o que seria a consciência que habita um corpo. Temos, como bem neste slide, o objeto fora de nós, a coluna, temos aquela jarra com flores, e depois o indivíduo, o próprio, que olha, que capta, que capta e, ao mesmo tempo, tenta sintetizar essas imagens e dar-lhe um sentido, uma compreensão. Como se houvesse um fotógrafo, um fotógrafo a lá a minuto, como nós vemos ainda em algumas feiras do interior do país, onde a pessoa tenta fotografar com uma capa por cima e dizendo, vá mais para a direita, vá mais para a esquerda, como se houvesse uma consciência, uma instância que organiza a experiência fora e lhe dá sentido. Uma consciência, portanto, de que sou eu que estou a ter este tipo de experiência. E vem neste desenho, isto é importante, que Magritte tenta demonstrar isso, que é uma consciência, sobretudo, preferencialmente ligada ao cérebro, mas não exclusivamente dependente dele. E podemos trazer isto para os nossos dias, se vermos que uma imagem que Magritte aqui assim mostra, como é possível, já, através da imaginação, através de uma conjetura, ver para além daquilo que os nossos sentidos captam. E esta imagem seria aquela que melhor representaria. Esta de uma criança que brinca com uma bola, ou uma imagem de um acidente, ou ainda esta cómica, são todas imagens que têm o mesmo número de pixels, portanto, o mesmo número de informação de um ponto de vista visual. Mas elas traduzem-nos para cada um de nós, para cada um de vós que está aí na plateia, para mim, sentimentos diferentes. Portanto, a minha experiência subjetiva é uma experiência diferente, consoante as imagens. Se fosse apenas uma questão de informação de pixels, eu não teria diferentes tipos de reação. É isto que Magritte queria significar. Quando aquele observador escondido, que está preferencialmente ligado ao meu cérebro, capta a informação, mas ele tem uma outra atitude diferente daquela que seria de esperar, se fosse apenas uma questão de informação. Em resumo, estamos perante um enigma. Um enigma que é possível ser representado, não só por esta breve, brevíssima apresentação, mas é difícil de lhe dar uma solução. E vejam a perplexidade deste homem, nesta gravura de Escher, olhando para algo que tem nas mãos, mas não consegue discernir como é que isto é possível de funcionar. Cientistas mais modernos, e um deles de renome internacional, António Damasio, vai tentar explicar isto através daquilo que é a consciência. A consciência é algo que nos dá a sensação de que sou eu a experienciar, sou eu que tenho a consciência do mundo à minha volta, sou eu, eu próprio, que tenho a consciência de como funciona o meu organismo. Mas António Damasio tem realmente uma perspectiva estritamente organicista, e mesmo a sua definição, que acabei de dar e que está aqui representada, remete sobretudo para aspectos biológicos. Portanto, a nossa mente, a nossa vida mental, a nossa vida emocional, não passaria apenas de algo ligado a uma secreção do cérebro. Portanto, só existiria vida mental se o cérebro estivesse funcionante, se estivesse ativo. Ora, nós sabemos que, apesar de isso poder ter alguma verdade, pelo menos no sentido que o cérebro exprime a nossa experiência interior, sabe-se que os conteúdos da experiência interior são muito mais vastos do que aqueles que apenas a perceção nos deu até aí. E isso vem demonstrado exatamente através do uso de plantas que trouxeram ao de cima conteúdos da mente que muitas pessoas não tinham experienciado até aí. E talvez neste slide que estão a ver aqui sim, o conjunto de plantas entre os quais se vê o famoso claviceptos purpúria, daquela cor púrpura, do fundo da cravagem do centeio, mas também da datura estramónica ou do canábio extrativo, que é mais conhecido, e ao fundo, do lado direito, vem um cacto, o Lofofora biliamsi, que é o produto de onde se trai a mescalina. Muito conhecido através dos livros de Carlos Castanheda, e que fez experiências com o seu narual, Dom Juan. E só para ilustrar um pouco este aspecto histórico relacionado com algumas destas plantas, podemos dizer que alguns antropólogos, historiadores, foram tentar perceber o que era isso do voo no Sábado para se encontrar com Belzebú, descrito em alguns processos de inquisição das bruxas. E veem esta imagem como as bruxas voavam a cavalo numa vassoura para se encontrar com Belzebú. Acontece que foi descrito por elas, e está nos relatos da inquisição, que utilizavam um unguento, uma espécie de uma banha, uma banha de porco misturada com algumas plantas, entre as quais, aquelas que eu mostrei, o claviceptos purpúria. Desse claviceptos purpúria é de onde se extrai a diatilamida do ácido lisérgico, o LSD. Mas aquelas mulheres não só utilizavam aquele fungo moído seco, como outros potentes alcaloides, também potentes alucinogénicos, como o acónito e a beladona. Então, pegavam nessa mistura, com um excipiente em termos de banha de porco, que era o que havia na altura, barravam a sua vassoura, o pau da vassoura, que avalgavam-na nuas, e, portanto, era uma absorção brutal destes potentes alucinogénios, através da sua mucosa vaginal, o que levava a que as pessoas voassem para qualquer sábado, para qualquer orgia, para onde a imaginação desce. E aí tivemos, portanto, uma primeira explicação de algo que nunca tinha sido experienciado antes, mas fazia parte do conteúdo que poderia ser evocado através destes compostos. Portanto, a nossa mente construiu algo que não era dependente apenas de uma experiência sensorial prévia. Ou este, este exemplo em que as pessoas olham, vêem um triângulo branco que não existe. É também um construto da nossa mente. Portanto, a nossa mente, a nossa consciência, é suscetível de ela mesma criar algo que não existe previamente, que não é um produto estrito do cérebro, embora aqui se possa dizer que algumas leis da percepção possam estar a funcionar. E Freud, também tendo visto isso através dos seus estudos, mais tarde, depois de ter aprendido a hipnose clínica, diga-se passagem, que a hipnose clínica foi a mãe da psicanálise, descobriu através disso que havia outros mundos que não tinham sido contados da fantasia ou da realidade, mas que não eram suscetíveis de vir ao de cima numa relação com o seu paciente ou com o seu médico se não fosse, digamos, em estados de relaxamento e por isso ele utilizava o divém. Portanto, de novo, construtos suscetíveis de não serem estritamente dependentes do cérebro. E o famoso iceberg que representa estes mundos, estes três mundos de que Freud nos falava como o inconsciente, que parece que é um mundo tremendo, gigantesco, e um mundo subconsciente à borda de água e depois um mundo consciente muito pequeno. Vejam a influência de que todo este conjunto de acervo de informação com o qual nascemos e aí poderia dizer, e António Damásio refere a isso, que todos nós nascemos já com uma memória da espécie, o que Freud poderia chamar o inconsciente. Portanto, há uma memória da espécie em todos nós, para além da memória que podemos trazer genética de dados ligados estritamente à biologia, mas cada vez mais hoje se fala que se calhar também herdamos padrões que foram adquiridos, padrões de comportamento pelos nossos antepassados e suscetíveis de serem transmitidos para além de estritamente características biológicas, também para os seus descendentes. E esta preocupação de tentar organizar as experiências da mente parece ser não só de agora, mas quando estudamos outro tipo de intervenções e de contributos que vêm de tempos imemoriais, e estamos a falar do tempo de livros sagrados como o Rigveda ou a Ayurveda de tradição oral, hoje, assim que encontram os critiques, alguém tentou organizar os nossos, digamos, mapas da mente, a cartografia da mente. E esta seria aquela que eu consideraria a mais antiga, representada no símbolo Aume, que traduz a unidade do divino, da totalidade experiencial, e que alguém pôs com estes números para facilitar aquilo que quer dizer. São três letras. Num alfabeto, que é o sânscrito, não se devia chamar alfabeto, mas um sílabário. Eles não têm letras, têm sílabas, têm sons, e juntaram aqui três para traduzir essa unidade, que, no fundo, a totalidade do universo e da consciência universal traduz-se num som. O um. Mas também os mundos da perceção. E este mundo um seria o mundo do qual estou a ter agora a vossa perceção, olhar para vocês, o mundo à minha volta. O mundo dois já seria o mundo dos meus pensamentos, aberto ainda, como vocês veem aqui, suscetível de saberem o que me vai na mente. E o mundo três, um mundo mais fechado, com uma abertura muito pequenina, o mundo dos meus sonhos. E aí, vejo como eles se escapam, alguns se escapam para fora, eu tenho a perceção daquilo que sonhei, daquilo que disse durante a noite. Claro, posso ter acesso a eles, se eu for acordado, quando estiver numa das minhas fases, remo. E o mundo quatro, não deixa de ser interessante quando olhamos para este slide, que tem uma espécie de uma separação, aquilo que no hinduismo se chama o véu de meia, o véu da ilusão. E que se eu ultrapassar esse véu da ilusão, tenho acesso a um mundo quatro, que é um mundo do espírito, um mundo de outra realidade mais subtil. Eu creio, e essa é a minha ideia, de que quando eu altero a minha consciência e vigilo, para além daquilo que são os meus estados só de relaxamento ou fisiológicos, como o sonho e o sonho, eu próprio induzo outros estados de consciência para além destes que falei, entre neste mundo subtil, ultrapassa o tal véu de meia, o véu da ilusão. E é por aí que nós vamos, de certeza, quando estamos a falar do nosso laboratório, a alterar a nossa consciência através disso. E vamos utilizar o quê? Aquilo que ocidentalmente tem tido mais estudo, mais valor. Há muitos estudos, muita literatura já, que trata exatamente da hipnose clínica, que vemos aí que se sim neste desenho antigo, onde Mesmer foi talvez um dos pioneiros da hipnose contemporânea e mais moderna do século XVIII-XIX, onde ele utilizava estas tinas, que eu diria que haveria um magnetismo animal, que ele era suscetível de transferir para tinas de água e as senhoras em contato com isso seriam suscetíveis de entrar em estado de transe. Na verdade, esta situação não correu tão bem para Mesmer, porque foi submetido na altura com estes conceitos àquilo que a Academia de Ciências tentaria perceber, o que era isso do magnetismo animal e vejam que depois nomeia-se nesta altura pessoas que vão ser conhecidas, sobretudo este último guilhotin, que foi um médico, imagine, um médico que inventa a guilhotina que fez tantos estragos na Revolução Francesa e que nesta frase se diz que a imaginação sem magnetismo é capaz de produzir convulsões, mas o magnetismo sem imaginação não produz nada e é o que lá está, nada. claro que hoje sabemos que existem neurofisiologias muito específicas destes estados de consciência e em especial da hipnose e começámos a perceber que não só a imaginação como os estados psicológicos sobretudo relacionados com o relaxamento mas o estado de consciência é algo específico, é algo que tem a ver com diferentes funcionamentos do nosso cérebro daí que hoje esta situação está relativamente clara, estudada e muito bem assenta em termos até de uma psico-e neurofisiologia. Mas sabemos que outros contributos são dados para uma uma optimização destes estados de consciência que podem vir a ter um efeito terapêutico, um efeito ligado à investigação e Milton Erikson utiliza bastante aqui sim a palavra, utiliza a importância que dá ao sujeito que está connosco, portanto ele passa a ser também um co-terapeuta e é isso que queremos levar também para o nosso laboratório, é o contributo que cada pessoa traz e não só o terapeuta, o terapeuta neste caso passaria a ser apenas um facilitador. Então, estamos a falar de placebo, a hipnose poderia ser placebo com muita probabilidade também tem um componente mas não se reduz exclusivamente a essa situação de placebo. Uma ideia que temos aqui trazida pela imagiologia funcional é que, por exemplo, a administração de um placebo, neste caso um analgésico, se for placebo vai atuar em cerca de 70% ou 80% das mesmas áreas daquilo que um analgésico atuaria se tivesse sido feita uma experiência prévia com esse analgésico. Portanto, é possível que haja algo de placebo no sentido de um convencimento próprio de que vou tomar algo que me vai fazer bem mas isso não chegaria para atuar essas áreas é como se houvesse uma memória própria do cérebro ou melhor do corpo para onde vai ser dirigida esse tipo de ação. Há, então, uma hipótese de que esse placebo não seja simplesmente sugestão mas seja também um tratamento ativo que tenha sido posto em marcha eventualmente por uma sugestão prévia mas é um tratamento ativo que o cérebro vai assumir. E temos aqui este exemplo para mostrar de um ponto de vista fisiológico aquilo que seria uma explicação do efeito placebo seria uma associação que se faz por exemplo entre aquele analgésico que tinha a cápsula de cor vermelha e que fez bem e mais tarde a cápsula de cor vermelha mas que apenas tem farinha e é um problema de, diria, de um condicionamento que aqui é feito numa experiência clássica utilizando a luz o som de um medicamento que deveria fazer subir a tensão mas que se associado a um estímulo sonoro esse estímulo sonoro que vai dar uma associação para baixar a tensão arterial se condicionarmos a resposta dando de novo a adrenalina mas junto com o estímulo sonoro vamos ter a mesma resposta que tínhamos antes apesar de ser expectável que ela subisse portanto seria uma explicação também para o funcionamento destes estados de consciência relacionados com o efeito placebo e nestes slides que vamos ver a seguir trata-se exatamente de demonstrar a mesma coisa áreas semelhantes conforme veem aqui da utilização de produtos ativos ou de placebo vejam que quase coincidem em termos de fixação destas áreas e em que aqui sim neste caso estamos a utilizar a fluoxetina um antidepressivo passo digamos a propaganda mas o velho prozac que hoje já é um genérico a fluoxetina fixa-se nas áreas vermelhas estamos a falar aqui de doentes com estados de tipo depressivo onde damos depois um placebo para tratar a mesma depressão que surge meses depois e vejam onde se vai fixar o placebo nas áreas azuis que coincide e uma área amarela que está aqui assim também representada onde os dois se fixam portanto há uma sobreposição de áreas deste placebo produto ativo daí que em alguns estudos neste caso tem esta demonstração visual chega a atingir 60 a 70% daquilo que seria a fixação do próprio produto ativo o placebo vai fixar-se escolhendo como se houvesse então uma certa memória que ficou e de uma apetência que o organismo tem para fazer atuar nestes estados específicos da mente de relaxamento de crença no efeito para que essa memória seja atuada e funcione se quisermos utilizar isto apenas com os dados que temos hoje que vieram do conhecimento que temos da fisiologia da neurofisiologia da hipnose temos este slide para demonstrar o que é que existe de comum entre a hipnose e o sono a própria palavra hipnose quer dizer que é sono foi um erro mas era aquilo que se aproximava mais do que nós queríamos demonstrar como se fosse aquele estado um pouco difícil de entender parece sono mas não é há realmente algumas semelhanças sobretudo com o sono de ondas ondas lentas e há algumas diferenças naturalmente pelos padrões que temos e que sim do eletroencefalograma e sobretudo da consciência que temos no meio ambiente que no sono não se tem nem que nós ainda se mantém e as pessoas sabem que estão a falar connosco e ao mesmo tempo estão a viver outra realidade num estudo mais profundo poderíamos dizer que existem estes estados que seriam estados de sonolência onde nós estaríamos ainda acordados como pode ser neste slide antes de entrar no estadio 1 que seria um estado de sono profundo de teta depois temos este conjunto de complexos e até chegarmos num sono ainda mais profundo seria delta e num estado mais profundo de sono profundo seriam ondas delta ou ondas de 0,5 a 4 ciclos por segundo então a hipnose estaria num estado de não seria sono nem sonho nem estar acordado num ponto de vista eletroencefalográfico poderíamos dizer que estávamos num estado intermediário num estado crepuscular onde é mais provável esta imaginação hipnagógica para numa palavra simples poderíamos dizer que a hipnose se situa entre o estar acordado e a entrada no sono porque não é sono nem sono e no mais profundo neste tipo de estudos sobretudo ligados à neurofisiologia poderemos dizer que todos nós mesmo sem estarmos a fazer nada mesmo estarmos simplesmente num estado de repouso olhando o infinito estaríamos sempre com o nosso cérebro em funcionamento aquilo que se chama um estado de funcionamento de default mode network é a designação que nós hoje ainda utilizamos é difícil traduzir isto para o português sem termos uma tradução tão correta e este estado traduz exatamente que temos sempre áreas a funcionar como veem aqui assim em pessoas mais ou menos sugestionáveis e que estas grandes diferenças entre aquilo que seria estar acordado sem ter absolutamente nada na mente e estar em estado de hipnose é exatamente este desligar deste default mode network quando entramos num estado de hipnose é como se houvesse uma diminuição deste default mode network que nós pomos de lado para depois entrar mais num estado de sustenabilidade isto mostra aqui sim aquilo que seria as grandes diferenças sobretudo nesta imagem que está na cor amarelo depois fizemos outros estudos no nosso grupo onde fomos tentar perceber o que é que se passava também nestes estados de hipnose se não é sono se não é sonho mas as pessoas vivem intensamente haverá alguma alteração para além dos estudos eletroencefalográficos e sim conseguimos demonstrar tirando sangue de 15 em 15 minutos às pessoas naquele estado de hipnose pondo-os a vivenciar situações do seu passado reais estudar aqui o que seriam as hormonas ligadas ao stress como veem aqui assim temos o cortisol a prolactina a prolactina é também uma hormona ligada ao stress sobretudo à ausência de stress pode dizer-se é aquilo que os senhores quando estão grávidas têm mais um aumento da prolactina quando estão a amamentar e diz-se que estas pessoas estão exatamente no seu estado mais interessante brilhante mas também a prolactina diminui o stress e se vê-se quando damos medicamentos sobretudo neuroléticos para tratar surtos psicóticos aumenta bastante a prolactina claro que as pessoas ficam mais gorditas os homens perdem um pouco o seu interesse sexual mas ficam em paz ficam tranquilos diminui a ansiedade a prolactina hoje também se sabe que é uma hormona segregada até pelos linfocitos está ligada à parte imunológica e sobretudo vem ao de cima quando estamos em situações em que não há saída e o cortisol nos prepara ou para fugir ou para atacar e a growth hormone a hormona do crescimento é uma hormona ligada à emoção a um movimento mas a um movimento com emoção e vamos estudar isto para ver na verdade praticamente a única que se movimentou e que subiu quando estava a vivenciar nesta paciente uma cena ligada a um evento traumático da sua adolescência o cortisol sobe mantém-se elevado e só quando já dizemos volta de novo ao seu estado inicial a sessão está a acabar nós vimos que o cortisol baixou claro que os outros registros a condutância da pele com o relaxamento portanto vai ficando a pele mais seca e a condutância na verdade diminui a pulsação aumenta naquela linha azul em cima sobretudo quando começa a vivência há uma certa taquicárdia portanto estar num estado hipnóide ou de hipnose não é apenas imaginação é uma imaginação que tem repercussões não só eletroencefalográficas como tem repercussões neurofisiológicas a um nível neste caso neuroquímico neuroendocrino e que se mantém fizemos outros estudos onde isto foi reproduzido portanto temos aqui algo suscetível de nos trazer uma memória uma memória que o corpo mantém e que pode ser reativada mas também com probabilidade de ser modificada durante a sessão e estas memórias que lá estão que nós demonstramos aqui assim através de uma resposta neuroendocrino mantém-se mesmo em situações como esta de dificuldade mais tarde de evocar se não for através de um estado modificado de consciência como a hipnose portanto estas situações aqui demonstradas como estão a ver por uma situação de possivelmente de coma pós-traumático as pessoas são suscetíveis de recordar muitos destes episódios através da hipnose clínica mantém-se portanto lá este tipo como aqui assim nesta recordação que vimos já há pouco de episódios traumáticos o mesmo é suscetível de de trazer de novo para a nossa memória através da hipnose clínica e também mais estranho ainda é que há pessoas que em situações dramáticas da sua vida seja por afogamento seja por tentativa de suicídio falhada seja numa operação cirúrgica que correu mal em que tiveram um sentimento de quase morte e vê-se assim como nesta gravura de Bosch que ele próprio ou teve ou alguém lhe contou porque é uma gravura do tempo do renascimento cerca de 500 anos antes é demonstrada aqui assim o que seria essa visão de ver-se de cima do corpo melhor olhando-se de cima junto ao teto e olhando-se para baixo vê-se o corpo vê-se a atravessar depois um túnel ao fundo desse túnel luz figuras de luz que lhe querem bem e que lhe dizem não chegou outro ou ora regressa e depois volta ao corpo um sentimento de dor e esta é uma digamos uma ampliação daquilo que se passa nesse tipo de experiência de quase luz e para trazer ainda mais uma chega a estas dificuldades que a consciência parece que que nos quer pôr em questão os conhecimentos que temos atuais há ainda outros autores como um colega Ian Stevenson um psiquiatra que foi estudar verdadeiramente algumas marcas de nascimento de pessoas que mesmo em crianças referem vivências que teriam tido numa suposta vida passada com morte violenta da mais variada outras marcas de nascimento não são explicáveis porque nunca houve essa vivência na sua vida e ele vai fazer um estudo para tentar trazer não apenas aquilo que era dito mas marcas que apontam para uma suposta vida passada para memórias que teriam vindo de um outro tempo de um outro espaço e alguns exemplos talvez o mais marcante foi este que eu escolhi de uma criança que nasce com este tipo de cicatriz ora não só nunca ele teve uma situação destas ou mesmo a mãe teria tido qualquer situação durante a gravidez e há muito mais marcas destas para dizer que parece nota a palavra que eu utilizo parece pois que existe aqui algo que transcende apenas o corpo físico deixando imprintings passando de um corpo para o outro e que faz evocar a tal teoria de que existem outras vidas além desta não só antes como depois portanto eu prefiro chamar dado que não existe prova mas enfim algumas evidências supostas vidas passadas estamos portanto muito para além a pensar para além do cérebro e ultrapassando esta dualidade que temos é tudo um produto da matéria ou é a mente que influencia a matéria ou vice-versa então poderemos ir que assim já que estamos a falar de psicologia transpessoal poderemos ir para além daquilo que seria só o nascimento parece que existe então um self um eu que transcende não só esta vida atual desde o nosso nascimento mas que antecede e que se prolonga para além dele por todos este tipo de exposições que aqui temos tido então como é que temos acesso a isso se produzimos um estado modificado de consciência bem através deste slide eu poderia ver a mesma realidade ao lado desta porta é ou do outro lado do lado esquerdo acontece é que se eu vou por ali deixo escapar algo que parece que vem só através da porta a porta que é este estado de consciência induzido que eu provoco que é esta nuvem esta nuvem é quase como se fosse uma realidade quântica é algo que é e ainda não é que será chuva eventualmente quando precipitar nesta realidade ou é outra forma pode ser um dragão pode ser um cão pode ser uma cara humana é uma realidade quântica e essa realidade quântica a qual eu vou ter acesso que ainda não precipitou vem só passa curiosamente através deste estado modificado de consciência e é talvez por isso mesmo que nós damos grande valor aos estados modificados de consciência para atingir isso não deixa de ser interessante também que cada vez mais agora a ciência se está interessada por estes aspectos e uma realização recente teve lugar no Porto um simpósio dedicado a estas interações mente-matéria que foi suportado que foi apoiado pela Fundação Bial que tem realmente um interesse especial neste tipo de fenómenos porque curiosamente a Fundação Bial diz no seu primeiro parágrafo que é feita que é estabelecida para estudar a espiritualidade do ser humano e que temporariamente talvez as áreas que melhor possam contribuir para isso seria a psicofisiologia e para psicologia e aqui entramos então em assuntos um pouco mais que eu diria emotivos mais próximos daquilo que seria eventualmente uma outra instância mais subtil mais relacionada com aquilo que no cristianismo se chama a alma mas também muito ligado ao amor e aqui temos um exemplo daquilo que seria o amor neste caso maternal e que alguém foi tentar ver o que é que se passaria em termos de comparação com o amor romântico não é que existem diferenças como foi demonstrado em 2004 por Andreas Bartels e Samir Zeki que colocando as pessoas a tentar imaginar o que seria estar com o seu filho ou estar com o seu par romântico há áreas que são absolutamente diferentes em estudos de restaurância magnética funcional não deixa de ser interessante que se existem algumas áreas que são diferentes outras são mais são desativadas também conforme se vê aqui assim portanto há áreas comuns na verdade se calhar o amor o querer o bem a benevolência mas consoante o foco desse amor seja para um filho seja para o par vai atuar áreas diferentes como se a consciência deambulasse de acordo com o foco embora haja áreas comuns naturalmente que é aquilo que temos que é neste caso a benevolência o querer o bem mas de modo diferente e também levou-se isto para um outro patamar será que esse amor divino tem digamos algo também de diferença em relação com aquilo que seria um amor o amor ligado um amor de família etc e ele conseguiu estudar freiras carmelitas Mário Borregar passado muitos anos andou atrás da Madre Superior no bom sentido naturalmente para entrar no convento e conseguir estudar este tipo de amor ele vai estabelecer exatamente aqui assim que existem diferenças diferenças que são suscetivas de ver em áreas em que se mantém o amor o amor de sentimento para a mãe para o pai destas freiras mas também do que seria o amor para o sagrado o sentimento sagrado ou a presença de Deus que também tem áreas diferentes portanto é suscetível apesar de termos um núcleo comum que é a amorosidade o foco que a consciência tem vai-se assim pôr em marcha pôr a funcionar áreas diferentes isto quer dizer que tudo faz pensar que é a nossa mente a nossa consciência por um esforço de vontade que é capaz de alterar o funcionamento cerebral fazendo com que certas áreas estejam mais ou menos ativas por um esforço de vontade e não é o contrário não é o cérebro por um sistema aleatório como alguns autores pretendem que me leva a estados emocionais e outros e até mentais portanto se isso eventualmente for possível e talvez seja a outra hipótese também é tem de ter o mesmo valor e continuando com este tipo de estudos vemos que grandes meditadores em contraste com outros que nunca meditaram são suscetíveis de pôr digamos imagens funcionais de ressonância magnética muito mais marcantes onde se mostra uma diferença fantástica no tal na ínsula ou no córtex singulado são estruturas cerebrais muitas ligadas à emocionalidade à atenção à concentração e daí a suscetibilidade de alterar algo no nosso organismo e também de novo mesmo um outro tipo de ondas que raramente se vê no eletroencefalograma porque não tem interesse clínico mas talvez tenha interesse para aquilo que nos interessa que é a modificação do nosso sistema nervoso central que é a modificação eu diria não só do sistema nervoso central mas também de áreas do nosso corpo portanto de autocura seriam ondas gama que já estão num registro de 50 a 750 ciclos por segundo e que os meditadores que têm há mais tempo nota-se francamente uma diferença como se vê em relação com o controle deste tipo de ondas gama é esse também um dos nossos objetivos quando iremos para a frente com o nosso laboratório é estudar o que se passa nesse registro de ondas gama que pode ter um potencial terapêutico de eu diria de modificação de si mesmo de melhoria das suas próprias capacidades e neste estudo vimos que de novo retomando a ideia das neurohormonas que simplesmente estar a olhar para o teto que é o que se chama branco não há alterações nestas hormonas quando tentamos simular e pôr as pessoas sob hipnose a amamentar através só com imaginação conseguimos fazer subir a hormona da prolactina subiu um pouco sobretudo a hormona do crescimento devido à emoção mas as outras não tiveram grande modificação já quando fomos para uma revisão da vida situações dramáticas da vida do que tinha passado todas elas tiveram em relação a estes dois aspectos de controle grandes alterações portanto de novo é um estado suscetível de levar a grandes alterações no nosso corpo com fundamento terapêutico e para dar um peso maior ainda àquilo que eu considero a consciência como uma instância como uma estrutura relativamente independente do cérebro e que portanto que ainda estaria para além dele como nós dizemos neste congresso que a Fundação Bial promoveu mas que interfere com ele de um modo ou outro temos o caso destas duas moças que nasceram assim têm um só corpo um corpo duas almas e portanto como é que as dois servos que se tivessem uma independência total como nós temos cada um de nós com o seu servo e o seu corpo como é que estes dois servos coordenam um só corpo conforme se vê aqui estas jovens e um pequeno vídeo que vai mostrar isso são suscetíveis de conduzir são suscetíveis de ir às compras de fazer patinagem de andar a correr de andar de bicicleta então se cada servo tivesse digamos a sua ordem tivesse a sua ligação direta com o corpo seria o total caos parece pois é apenas uma suposição de que existe uma instância uma consciência uma super consciência capaz de sintetizar capaz de criar uma experiência única subjetiva que leva em que os dois atuem em conjunto para que haja uma coordenação de movimentos ou até me atreveria a dizer para o Wellington Zangari que se não haveria entre estes dois servos algo de coerência simultânea algo de como se fosse uma metaconsciência ou uma paranormalidade uma transferência de informação em milissegundos para que os dois servem-se em tendência mas isso teria de ser feito então talvez é uma hipótese que eu ponho por um outro tipo de consciência que engloba aquilo que seriam duas mentes vamos dizer assim duas mentes portanto para atuar em simultâneo é apenas uma suposição e eu valho-me deste exemplo para demonstrar que a nossa vida mental sobretudo emocional de tipo subjetivo como experiência própria não depende não é um produto exclusivo do cérebro porque se o fosse seria o desentendimento completo e também chegámos à conclusão de experiências feitas no Instituto Metapsíquica de Paris de que este tipo de interações mente-matéria passa-se também não só com o corpo mas também com os robôs este robô que anda a passear com comportamento aleatório e que faz risquinhos numa placa se for colocado perto de uma pessoa que está a dormir que é um estado modificado de consciência fisiológica atrai em várias experiências este robô para perto da pessoa que dorme dá a impressão que se cria um campo um campo específico um campo de forças que ainda estamos por detetar eletromagnético bioeletromagnético outro tipo outro tipo de campo mas que é suscetível de criar influência sobre um robô que deveria de andar ao acaso e que neste momento aqui assim se verifica que anda mais perto desse desse ser que está a dormir neste outro slide mostra-se as experiências de que Roger Nelson tem feito com um aparelho que mede digamos as variações de um gerador de números ao acaso e que gera milhares de números ao acaso mas que se for colocado em determinados locais onde existem um foco de atenção como um estádio de futebol a morte da princesa de ano o ataque às torres gêmeas em Nova Iorque ou afinal de um desafio de futebol como irão ter aqui no Brasil em breve esses geradores de números ao acaso ficam doidos malucos entre aspas e geram números que já não são ao acaso com um desvio estatisticamente significativo parece pois portanto que essa consciência global localizada num determinado local como um estádio de futebol é suscetível de alterar algo que é material algo que é feito mecanicamente que gera números ao acaso e que sempre geram números ao acaso nos dias anteriores nas horas anteriores mas que naqueles momentos de golo de final altera completamente porque está num campo vamos dizer assim um campo que nós utilizamos na clínica como campo terapêutico ali seria um campo consciencial global parece pois que é suscetível de nós seres humanos numa situação de queremos algo em conjunto para a humanidade seríamos suscetíveis de alterar pelo menos parte dessa realidade com um desejo de consciência global claro que estes exemplos não põem fim à velha discussão de que se a consciência vem de fora e atua no cérebro e às vezes pode estar realmente um pouco interrompida no seu circuito ou se é realmente o cérebro que produz esta consciência e esta discussão mantém-se representantes de pessoas destes dois campos Eccles e Edelman cada um representando um aspecto oposto Eccles dizendo que existe uma consciência suscetível de ser independente do cérebro e que se manifesta através do cérebro ou Edelman dizendo que não a consciência apenas é um produto do cérebro com um mecanismo de reentrância e portanto também de aleatoriedade para permitir uma vida mental relativamente ainda imprevisível A discussão mantém-se deixo-lhe-se à vossa consideração mas trazendo de novo para o nosso campo que é o campo portanto da aplicação clínica deve-se hoje falar de alguns estudos como este que assim demonstrado um trabalho excelente de uma médica Pamela Rayeth que vem mostrar como já existe isto em termos de aplicabilidade para a nossa função para o nosso laboratório outros estudos que fazem apelo a uma medicina chamada energética mas que possivelmente terá a ver com outro tipo de energias que nós ainda não conhecemos bem mas que suspeitamos eletromagnéticas não parece que sejam só eletromagnéticas porque alguns estudos de paranormalidade feitos com gaiolas de Faraday permitem com que portanto haja transferência de informação que atravessa esse tipo de gaiolas e que uma energia eletromagnética não atravessaria portanto terá características de tipo eletromagnético mas não será só reductível a isso e daí que esta energia que nós hoje tentamos perceber está de certeza ligada à intenção e quem faz clínica sabe se não houver intenção terapêutica os resultados não serão tão eficazes a intenção do terapeuta que cura é a intenção da pessoa que quer curar-se possivelmente será um dos componentes mas nós ainda não sabemos que energia é essa da intenção é a amorosidade é o bem-querer o que é isso é a predisposição para a cura estamos a fazer esses estudos daí que outros estudos têm trazido outros componentes para além da intenção a intenção pode ser uma intenção eu quero curar-me isso traduz-se uma fé e essa querer curar-se numa fé pode ser vista como uma fé numa situação religiosa num santo até num objeto que foi santificado eventualmente e que as pessoas fazem disso como fosse o centro o foco para pôr em marcha os seus processos de autocura neste caso aqui são estudos ligados à oração de pessoas que orando rezando puseram de certeza em marcha esse tipo de situações que levaram à sua própria cura a paranormalidade já foi aqui falada como algo suscetível de modificar e transferir informação seja do paciente para o terapeuta ou noutro tipo de situações que aqui temos e claro que chegamos depois à parte final que é a utilização já de consciência na cura da hipnose clínica com uma orientação transpessoal e portanto admitindo outras realidades para além daquilo que seria estritamente o palpável o observável portanto o tangível vamos dizer assim parece haver outras realidades captadas noutros estados de consciência e que seriam suscetíveis de ser curativos daí que se conseguirmos ligar tudo o que sabemos com tudo o que apresentámos aqui assim até há pouco numa imagem que eu diria de medicina integrativa teríamos aqui assim contributos de uma medicina ocidental de uma medicina oriental sobretudo ligada ao hinduísmo e ao conhecimento dos centros energéticos ou centros de consciência chamados os chakras e que vem de uma tradição dos Vedas ou ainda de uma medicina de tipo oriental tradicional chinês chin-chinesa que nos fala destes nadis destes meridianos de energia e que são suscetíveis hoje não há dúvida nenhuma está aceita a acupuntura como um dos meios terapêuticos mas ainda portanto com algumas dúvidas de como funcionará eventualmente haja já hoje algum racional sobre a utilização da acupuntura ligada às endorfinas capaz de estimulação de certos pontos libertar endorfinas que são semelhantes às morfinas à heroína portanto potentes analgésicos mas também como vê neste slide uma demonstração de que parece haver uma outra realidade mais espiritualizada mais completa mais integrativa e de que algumas pessoas com algumas capacidades extrasensoriais seriam suscetíveis de ver e daí que nós poderemos dizer que esta integração este conjunto de dados que vos trouxe é aquilo que nos move para levar para a frente o limite do laboratório de interação mente-matéria de intenção terapêutica porque vamos ter em conta todos estes pressupostos espero que vos tenha agradado esta minha palestra e lamento não poder estar de viva voz convosco para manter esta conversa e despeço-me de todos desejando um resto de um bom congresso até uma próxima vez